Música 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 Basta me acordar Para tomar banho Basta me levar para a casa Para o banho e ver se não passou Não, 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 não. Eu não sei a gente que eu não sei a gente. Eu não sei a gente que vi a família. Mas nós não temos que fazer isso, não tem a gente que controla, para que as bombas pudessem, mas você não sabe que nem se sabe. E então, eu tenho que vermos com os homens sociais, com o seu filho de vaca, mas eu não sei o que é o filho do Inés. Porque isso é um problema. Isso é um problema. A mim por pinha manda fogo, a mim foi o sol. Doca, nenhum dia eu tenho segredo de aristeiros. Doca, nenhum dia eu tenho segredo de domingos. Doca, bom dia, doca, peça-se vida. É o que se vê. A mim teve conversa com o doca ao menos, o quê? Menos 15 minutos, 20 minutos. Não teve conversa com o doca. Legal. Até quase na minha chateau, olha quem era o irmão de mim próprio, que enganou-me de nosso nome. Primeira entrevista de doca com os tiros. Mas eu a mim gosta de saber o que é que é verdade. A mim falou só. Doca, o que é domingos na vádio, doca acaba de ir a ficar com os joelhos domingos e pedir desculpa. É doca. Doca acaba de procurar os tiros na costa desse livro. Bom, isso é doca. Mas a mim gosta só que não está falando. A mim falou só. A mim é tudo que eu tenho sangue, eu tenho uma matéria. Arkele, você tem a rede social. Arkele. O que é que eu soube, o que eu soube, o que eu soube, o que eu soube, o que é que eu soube, o que é que eu soube, o que é que eu soube. Como ele tem a força, se forcar a ele, ele está aqui. Como é que eu não sei fazer direito, tem o que é o Njundjum? E o piante não tem que evitar tanto, porque a linguagem é bem forte, para ter irmãos com o Njundjum, para ter aqui, para entender. Como é que eu não sei fazer direito, sempre o Njundjum? Não tem que evitar tanto, a pessoa pode notar que o Njundjum não sei fazer direito. Está aqui. Mas isso é louco. E as coisas que não se juntam, não se juntam, não se juntam. Não se juntam, não se juntam. Juntam, não se juntam. Só se juntam no Njundjum. A minha é do lugar do Njundjum. Para ler aquele, que fácil? Para ler aquele, ela quem me trela de Njundjum, de todas essas maneras, ele fala que aquele filho de um homem é Njundja. A minha é de quem não fala-lhe que ele é Njundja, é porque o primeiro filho de pergunta é em mim. É por mim a fazer uma paz. A minha é puta do Njundjum, ela vai calter como um pecador. A minha é do Njundjum, ela vai calter como um pecador. Ela vai calter como um pecador. Eles vão ter um milho mal, vão ter uma mamãe. A mamãe, a papé, tudo. Quando vocês começam, vocês vão ter um fitação de um rapido, um susto, tudo. Vocês vão ter uma oportunidade de fazer um fitação. Não é fermento. Não é fermento. Vocês vão ter um fitação de um fitação. Eles vão ter um fitação de um fitação. Eles vão ter um fitação. Não são eles vão ter um fitação. Pression de um fitação de um fitação. Mas, por causa disso a gente tem um fitação. Então, vocês vão ter um fitação e não chegam ao ponto final. Vocês vão ter um fitação? Vocês vão ter um fitação da gente. Mas porque vocês podem ter um mestre? Você vai achar o Marchal e o Saliber com o mestre papilão. O que eu sou, eu sou do marxal Salimão? Eu sou do marxal, vou pegar o papel e vou pegar o banho, eu sou do marxal e vou pegar o barro. Marxal Salimão. Bom dia, de Palma nião, bom dia. Bom dia. Bom dia, como você vai, Marxal? Eu sou do palma nião, o que vai ser! Eu não sei se eu não quero ver com o Arkele. Eu não sei o Arkele, porque ele vai ver com o Arkele. alguém tem que me assustar, me liga novo, me liga novo, não vou ver para amanhã, não vou ver para amanhã, não vou ver, não vou ver. Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Você me잖아, não vou ver, não vou ver para amanhã, não vou ver o que vai acontecer, não vou ver o que vai acontecer, não vou ver o que vai acontecer. Fuck the former. Manu, você tem direito como fazer, me falam que cuidado, não há um horizontoto perto de nós, nunca se致em, nunca se致em. Eu já sei que eu falo, eu vi que quando... Desde o que fazia a coisa do telemóvel, ele vai. E o meu caso ele vai. Eu já vi filmando longo prazo. Eu não posso fazer o faca da torna com a Manco. Eu vou fazer isso. Ele vai virar assim. Eu não posso dizer... Eu não posso dizer que não é o Ramatano. Eu não posso dizer que não é o que você pode dizer. Eu não posso dizer. Eu não vou levar esse restaurante. mas um coisa só um coisa só quando se conta o povo de Guiné-Bissau-Cumar doca nenhum dia tem esse segredo de domingos doca, ele vai procurar domingos para encontrar, para papia doca nenhum dia e tem informações como a de Aristides que ele é para todo filho de Guiné-Bissau ficar descansado, se uma coisa é mágica não, se calhar doca tem Aristides e Camino, como Aristides é um combatente liberal de pátria, domingos se montamos para ele, tem alguém inteligente, domingos não, não tem nem informação de domingos não tem nem informação, que ele acaba doca fora, vindo a mim fazer assim direito mas não se tornou para ir assim direito direto de quem? doca fora, vindo a mim contar famílias a minha família do Corre, Santiago doca, vindo a mim treta doca, doca nós que passaram para o morgolho, ninguém mesmo doca para sentar morgolho não, a mim é um dos primeiros que sai o que a mulher fala assim, como a juve é raptador, a mim é um dos primeiros que sai não, a mim tem gente tem não tem dos primeiros que sai Mas não é um inimigo, Marcial, inimigo. Indimigo, inimigo, Marcial. Marcial, a pera não contou. A melhor é que na Papiaguinhos está prestando atenção. Não conta como ninguém está mudando. Não está mudando. Não está flexibilizado, sim. Para não poder manter um bom relacionamento entre homem e mulher, por exemplo, um bom relacionamento entre amigos, um bom relacionamento na sociedade. Agora muda. Ninguém que está mudando. Aquilo que muda nada. Aquilo é um bruto de vida que não tem perto de nós. A minha não é uma coisa de droga. Ele diz tudo. De volta, se tira da volta. Não, não está animadinho. Ele é militante, ele é animadinho. Uma coisa de história é estranho. Marcial de Irlanda, eu me espamboto ao sorte. Sinceramente. Não boto ao sorte. A minha coisa só que eu não conto a filha que liguei na missão para que ninguém se está preocupado. Pelé doca, que lhe é? Que foda que traga domingos? Domingo missou e camissou e a travassou que foda. Domingo filmaram na metade. A minha própria para mim fazer um direto sobre a novidade, a situação de seu doutor. Domingo Simões Freire. Eu perdi a sombra de um bocado. Se uma madame muda de internet, não muda de internet, não está sim ela. Manda vinha entrar em um direto. Assim que me passa na tenedinha. Não, a minha não é uma pena não. Não, não só. E que vale a pena me bater esse papel de doca com a doca? Não, a minha não é que recebe. Não, eu disse ela, a minha não é que não acalmou todos os filhos de greve só. Para que a gente desvazou uma doca para fazer entrevista com o Aristides, doca tem o segredo do Aristides. Que ele é pura mentira. Doca tem o segredo nem um garante de partido. Que ele é pura mentira. Tudo que eu falo é esse, o povo não falou só o fã. Doca tem o segredo, o homem que tem que não é preso. Aristides que tem que não é preso. Não, aquela minha não está fechada. A minha não é definida, o coração dele. não é definida. Não é definida. Você não quer não buscar. O que não busca. O que o doca não busca. E não, o chão. O doca está ali na arranja maneira de Riva Guiné. Essa é a mentira. Aquilo que não olha o doca na saia. Mas não, Matilde. não contou para ver de quem. Porque ora que a minha fala, vou prestar atenção à ação. A mim, por exemplo, tudo que não é papel comia, entra no jogo do país. Cada palavra é como tirar na panhal. Cada ação é como fazer na panhal. Depois não se viu onde é como tirar. doca. mede, 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 que nem boca da conta. Que ira disse que ira e me deixou. Ali goste, mas torna fazer o que fazer. E na Riva Guiné, vou para o senhor não vim contar. E na saia, como ainda vai em cacique, pré-campanha, ok? E me sincero. É, não mané, giz, em cacique, o que está mostrando em tudo o que tu queres? Eu vou prestar atenção nas palavras, com ações. Hora que eu panhal, eu não chego onde é que se não me tirou. Onde que me se tiga. Ele que me passa, eu de longe comandam para, já não inquieta. Mas meu computador contando só, você não pensou que ele? Não, então ele que O que eu digo? Eu digo! Porque aqueles que eles nesem perguntar, eles não querem, eles não querem contar isso, eles nem tem uma pedaciceira, eles estão no lugar a pedaciceira, eles vão pegar uma bolsa de Kéli. Eles não vão gravar assim. Por quê? Se Kéli não briga propriamente na frente. Por quê? A pedaciceira mesmo, eu vou te dizer acolhe em um bolsa de pedaciceira, eu vou te dizer que era para a pedacices, não tem problema se acolhe, não vá para mim a pedaciceira, eu vou te dizer. Aquele com uma merda doca e que tem uma... Aquele com uma merda doca, cara sem borgonha... Muita com uma bunda, tem uma mão na pílula aqui... Ah! Isso aqui... Alguém que apanhou... Ainda há dias vindo a falar como ele teve recaída. Sabe, a minha... A minha lugar do doca... Como é que se me apanhar dele assim... Merda de humildade... Só na boca assim... Jovem... Vai comandar mesmo não falar... Não gostamos sem conseguir até... Essa é a palavra do pangabariga que está contra curravada largo. A sério, Márcio? Essa é a palavra! A minha área do que não pare vir para convencê-la... Nanã! A minha área do que... Que... Que que vem de tua papilha... Então você tem essa resposta. A minha mãe é um perdão. Você pode ter uma razão. Não, mas eu tenho que ter uma razão. Não, mas eu tenho que ter uma razão... Quem quer ter uma razão... Eu sou. Você tem que irá que ter uma razão. Que as pessoas sempre falam... Beleza o cuidado com o Jim. Não, a minha1 tem uma razão... Quem quer ter uma razão, deve ter uma razão... e prenda semplicemente e contando barrar e dina não fazia com isso não é que preta não fazia não a minha conta barrar não tem problema de barrar a minha amica falso amica montrou amica a tua conta mentira a minha fala sério se tem que ter a razão tudo na história tudo sim e prenda só e cava porque a minha atenção que falaram de chamar droga e calavante não fazia a tua vida e falaram ieri não fazia mas a minha segunda coisa que tem que ter a conta barrar amica que terá porém contando barrar a minha não falou o papel e confirmou o comandante não não comandante a minha direita não comandante e o mas tipo amica convenci que tem que ir se mostrar já para mim inimigo o marchal inimigo está com o amica falava o marchal amica 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 ele treinou e o cara que luta em conquistador vão fazer isso no Luta, marchando, não vai iono para a gente. Há um lugar que viena em lutas ali, quem vinha e falou só, filintre de Los Pines. Ninguém que está trabalhando assim, alguém que não tinha esse segredo e alguém que não está contando tudo isso. Mas eu fico de quem vai botar contando na dele que ele ficou por isso, é triste! Não é triste, não é triste mesmo, não falou, mas a minha coisa que eu não encarmo tudo o filho do guinete, tudo o filho do guinete, sem contar você, mas não tem nenhum segredo de Aristides, não dá papel que provoque, mas não tem nenhum contato com o Domingos fora de hoje, é contar dia mesmo aí de Gabola, e que é mal aqui, calma, e de Gabola é contato, é normal, entra em foto e publicado, é normal O que que ele fazia? Esse papel é o domingo. Filha da sua s*****! Esse papel é o papel. Avê Maria! Agora... Agora eu tenho aqui o Ramos, o Prays e o Pabello. Agora eu vou pedir a Ele porém antes. Agora eu vou pedir a ele para nós, né? Não... É isso que eu vou pedir a ele. Eu não tenho prontos muito de cabeça, inteligentes! Nós! Nós vamos... que atitude, que atitude comi, fazendo um merda de telemóvel, um pouco de andar nesse lugar lá, amigo bom, nunca pude se sentar para... a minha, 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 a Que eles limpo o pulso. Que eles não tinham nenhum tipo de segredo que eles não tinham. Para que eles ficassem calmos, para que ninguém reagisse com a cabeça quente. Não, Aristides quer ir para fazer entrevista. Não é que eu insisti em fazer entrevista com Aristides. A minha filósofa. Não é que eu insisti em fazer. Não é que eu não me acusassem a discussão de Aristides contra a droga. Não é que eu não pedi para fazer Aristides entrevista. Não é que eu pedi a Aristides que insisti. Eu não me lembro de ninguém. Não é que eu não me lembro. Porque eu não me lembro de ninguém. Eu não vi Aristides, não vi a gente e não vi. Se você não está entrevista com Aristides. Se você não está direto. Você não me lembra de ninguém. Ele vinha para Belmiro e para ele. Ele vinha para ele. E a minha filósofa é que eu não tenho uma entrevista com nenhum tipo de blufo. Que você vê. Aristides é um colega de Belmiro e para ele. Porque ele não estava indo. Que eles falam de Aristides? O que eles falam de? Eu quero atingar. Eu quero atingar em meio cedo. Mas para que você fica calmo. Para que você fica tranquilo. Não que isso tudo. Para evitar. Tranquilo, mas para ele ficar alerta. Não, é não. Para ficar alerta. Para mim, sinceramente. Eu sou uma polícia. A minha investigação grande. A minha polícia. Marcelo, a minha bom investigar. A minha muito bom investigar. A minha polícia. A minha está pegando júbio. Marcelo, a você aqui. no meio da terra, existem mil dias no meio do caso, mil dias no meio do posto, no meio do posto você pode vir em polícia o nome da própria investigação agora eu falava pro Nevinho não é o nome do Nevinho não é o nome do Nevinho eu uso uma gasta-feira e isso tudo não há ninguém de França não há ninguém de amanhã mas não há ninguém não há ninguém isso é meu amigo de vizinho ok a gente só lá é antigo 30, muito não há ninguém pra visitar a França depois da gente não há ninguém não há ninguém mas quando eu falo não há ninguém pra ficar calmo para tudo ficar calmo, para que ninguém não tenha nenhum segredo de Aristides, a minha filha só não contava o seu fundo do coração, e não tenha nenhum segredo de humanidade, então, eles não sabem, nem a mim, não vai se dar, não vai comer, não vai comer, não vai viver, mas tem nada a ver, mas então já, é o que faz, então acabou de mostrar a gente como quem quer dar, para mim, para que ninguém duvida, então acabou de mostrar a gente quem quer dar, porque segundo dia, ele tem uma boa trática de semigel, ele tem uma irmã, ele tem uma trata-rata-rata, ponto final, ele tem um erro aqui, então, hein, ele tem um prazer, ele tem um prazer, ele tem um prazer e não tem um prazer, ele tem um prazer, não tem um prazer, Não há ninguém que te muda irmão. Não há ninguém que te muda irmão, não há ninguém que te muda. Nem para que te muda, não há ninguém que te muda. Fala que uma boca nasce torto, torto e não muda. Não há ninguém que te muda. Bom, ele não se vingiu, ele não se vingiu, ele não se vingiu. Mas a nossa rua, ela se cadê com o Marcial também. bom fim de semana para vós tudo que malta tudo de Irlanda um grande abraço, um bom fim de semana para vós tudo, gente que esteve acompanhando, minha parte um bom fim de semana não vai para diante, para diante que caminho, não vai só, não há dúvida onde quer que a nua vai encalhar nela não vai, mas ele não aconteceu o que disse para quem tem o coração limpo, para quem continuar faz isso, luta nunca, para quem continuava a ser puro para quem continuava a ser o cimarnani, o Marshall tem um barzinho a amina tem ele a barzinho o Mara Poleta tem um barzinho o Mara Poleta tem um barzinho o Flamengo tem um barzinho não conseguia só barzinho, que é a libertad não sei se é ninguém nem o dinheiro mas a amina falou, mas Marshall, eu sinto um direito quase, quase, quase eu a casa, eu a minha distribuição eu falei, eu a minha queijo bom dia morando a minha pele, a fárrica Ah? Vamos embora! Não gosto de se virar, só sentar de ganhar fábrica. Não gosto de ganhar dinheiro limpinho. Limpinho. Para não comer assim. A cerveja está sendo minha sorte. Ah, Carlsberg! 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 Para lá! Nenhum dia não comecei a enfrentar nenhum político de igreja. Nenhum dia nem de mim. Mas é coisa assim... A gente apoiou até assim... Marcelo, deixa eu te dar um exemplo. A minha melhor apoiante para Caíto, presidente de Federação de igreja. Amém. Eu vou se ver, a minha luta que é Caíto. Maus, Caíto vicendo o presidente da Federação... Ele falou que o senhor presidente logo é Caíto. A minha senhora, o senhor presidente da Federação! Está aqui não? A minha Caíto... A minha Caíto, guarda a minha tuba, e eu não tenho problema... ...mas caíto nem do que ser presidente da Federação. A minha eu estou fazendo 3, 4 minutos agora pra mim. Não, cara, não... Por quê? Não, falou sério. pode levar! Eu queria que eu não esteja funcionar! Não quero que nem seja funcionar! Eu não sei se você está funcionando, mas você está funcionando! Você não vai ver se você está funcionando quando você está funcionando! O que é? Ele não está funcionando! Nós queres nytem-nos! Também todos podem ter acabado! Não com nada a ver isso! Nada! Ou seja, que você não pode fazer isso! Vocês não gostam de fazer nada! Eles não gostam de fazer nada! Não gostam de fazer nada! E não escolham de fazer nada heim! Mas, é, droga, não! Não gostam de fazer nada! Liga não Eu vou falar Esse jeito Esse jeito Que é possível Mas Eu não sei Mas É possível Um dia Essa é a capa Doca Para ver só Para mim fazer esse direito Para mim fazer esse tudo Só que A mim falou só Não conta com a Isso também Eu não sei A mim 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 Sobre doca A mim 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 O que é a gente não tem esse dinheiro de ninguém? Não, não, não. Para não me engorrar, a gente não vai passar com uma... O que é a paciência? Não, não, não. Não, não, não. Obviamente que a gente satisfazer aquilo que não é que não é que ele me engano. É aquilo que é que ele me engana. Agora... Agora... Não, ele contar... Ele deitando esse cartão, ele quer sair de uma dama e falar não direto que fazia tempo. Esse cartão... Esse cartão de jovens, esse carão, não tem nem de criança. Hã? Seu carão de fogaluz! Hã? Olha ali. O Guintes, que é 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 o Guintes. O Guintes não explicou, não explicou. Não, não, não... Você está entendendo. Você, o Guintes, deve avançar. E deve avançar com o Guintes. E o Guintes, cada um, deve ter uma maneira de ganhar dinheiro, de construir seu império ou seu mini império, antes de bater a porta de São Pedro para entrar. Então, é que acaba para ter a qualidade da atitude. Outros, aquilo que tem dito de furtar e não furtar, outros não fazem corrupção. Ele vai buscar partido, por exemplo, o Goço é partido, é a governação que está na Guiné. E uma governação, por mim, o Guintes é o Guintes. Eu não entendo. Então, eu deixo a porta aberta. O cara aqui, o Guintes entra para empanhar-se dinheiro, e cumprir a ganância de casa. E o que está? Eu não entendo. Outros, o Guintes, o quê? Entra na partida dos Goço, para poder ganhar aqui imunidade. Para ganhar viagens à toa. É para também ir livre. E andar, e andar, e andar. Gente, o Guintes, isso é vida fácil. Onde é que trabalha na tomada? É na Curri. Quando vai longe. Eu vi idade de reforma aqui na Guerriado. É na aumenta cada viagem idade de reforma. Gente, comece a pedir a aposentação. 10 de Goço. Ninguém está lá para matar a cabeça. Para trabalhar. Ah, papo. Então, pera. Não, não, pera. Vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Ele que se vê lá. Ele que se vê lá. Ele que se vê lá. E isso. Não podia continuar a matar a cabeça e restaurante. Não. Por aqui que, 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 chá ainda sobra aqui, né? Chá, chá de Maragascar. Não? Não, não, não. Não, não, não contou. Não, não contou. Não, não contou aos cerdos. Não, como pinos mel e me amarei. A mim, por o sol mel e me amarei. Vem. Então, Marcela, vou todo a família. A mim, a minha questão de medo. A mim homem abençoado. E convidando para indica a uma cabeça e restaurante, não conta a gente se escumar para que ninguém tomasse um muro ou o que que seja mas se ele vai empurrar a minha cabeça como é pequenininho, sim, na turma não está acabando para apanhar tudo o que é que não é ensaiado como é que não vai ser Portugal, a minha antiga restaurante de doca, minha deus dita de costa e nega não falou a mim, não está dormindo a sério, dia que não está dormindo está vindo em cima do sonho mas não, assim, claro em cima daquilo, de mensagem que dava, não fica quieto na minha cama você não ouvir? boa sorte, boa sorte na madeira equilibrada, se você não se importa porta aberta, a mim mesmo que eu tenho nada que ele, não quero atacá-lo não quero falar nada boa sorte só, para ele mas quem disse que eu sou como um inimigo um inimigo até morrer inimigo, inimigo só o que você tem falado, samba se alguém vir na bim, para mim, tirou o vidro a bota, não é também de boa você tem poder de antifal antifal exato 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 Mas o coração Гооче o grado dele O coração está lá Isso mesmo 어가 lá no coração extravaimo O coração Ele pode guardar o coração O coração Ele pode guardar ahlre Você pode guardar o coração que Deus vai E para tomar ali, combinar ali, levar ao restaurante e arranjar a capanga, na Brasília assim é tão fácil. Não, não me salva. Não, não me salva. Para fazer faca da torna catamoco, com cherninho. Está aí? Não está fial. Lá, minha fial. Se fazer faca da torna catamoco, quando eu vim para buscar a maneira de matar o que consegui, gosta muito de meu ali, não fazia o fogo. Estava. Estava a marchar. Não vim entrar na minha parte. Para que vim falar não, a marchar, mantém aqui em direto. Não vim atacar um alquilo. Se eu vou olhar alguém de responsabilidade, o bom para o passar, para que vim falar não, o fuloso estava na marchar e estava com a marchar. Não vim entrar na minha parte. Para que vim falar não, a marchar, mantém aqui em direto. Não vim atacar um alquilo. A voz não garante, a voz não respeita a voz. A nós que meninos que respeitam a voz. A nós não da voz de espírito. A nós a voz não diamantes. A nós. A nós. E vamos, porque o fuloso arranjou uma alquilo. A gente tem uma alquilo. A gente tem uma alquilo. A gente tem uma alquilo aqui em direto. Obrigado. 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 A gente tem uma alquilo. A gente tem uma alquilo aqui em direto. Mas amiga, não é quarto? Não é quarto aqui em direto? Com certeza. A gente tem que... Então se fala a madame, se fala que ela é um alquilo agora vai para que vai passar? Diga a madame que ela é uma alquilo que ela... Não fala que ela é uma alquilo agora... Se fala que ela é uma alquilo agora, é só, tricada vai para passar. que é isso? madame salia rasca de Pé assim que não me indica muito de matar, vajá não, para a minha pessoa para a minha pessoa que não me indica muito de matar, vajá porque a gente mata, vajá também ok tá legal, vajá se você não atacar aqui alguém, você tem que atacar se você não conseguiria direito, você não tem que continuar tá legal, não sei força aqui eu vou estar no coração luta abuelo do marcha bom to vamos fazer o marshaling ali, para que não seja bom eu sei que eu tenho garantido, eu tenho que não garantido eu vou dizer o papio de luta brilhante 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 Eu não assisto você, e não sei que era o que você tem, a mim não tinha problema. Eu nunca tinha problema, eu nunca tinha problema contando. Eu não tinha que ser prostossa, mas eu não tinha que ser prostossa. Eu não tinha que ser prostossa. Com uma cova, com um boiolinho e um boiolinho, com uma cova, porque a boiolinho e um boiolinho contava nada. O que você quer dizer, é bom médico, que não é que não contava nada. Quem acha que é um boiolinho e um boiolinho com uma tita pipoca? Eu não faço tita pipoca nem hoje, nem amanhã, mas eu falo só, tita pipoca é só mais embalo. Não toma tita pipoca. Eu falo agora, não toma tita pipoca ou tita, se não beber, não é só tita. Eu prefiro mil dias. Para ouvir alguém, eu não sei o que você mandar dizer, não sei o que você mandar dizer. O que você mandar dizer? O que você mandar? Mas você mandar, você mandar um barato e você mandar um barato? Que é um cara que quando você mandar se levar para a beleza, se tornarique, se tornar feia você mandar o corpo bonito para o menino. Que é um cara assim? Que é chada bruta dele que quando você mandar um rato? É fuma assustante. Para que eu tenho que me lembrar que a gente não consegue a lima e a desculpa essa é a bomba que eu costuma Aí eu tenho que desculpa Eles têm um momento em que eu não posso parar de beber campo Mas que aqui quando a gente vai ficar aqui Mas eu tenho que fazer uma coisa assim Eu tenho que fazer uma coisa assim Eu tenho que fazer uma coisa assim Eu tenho que ver Aí eu tenho que fazer de encontrar um momento Mas eu tenho que ir em frente ao mundo Mas eu tenho que ir em frente ao mundo Se a metida está na garacão, está aqui no secão. Se a metida está na garacão, está aqui no secão. Feia, que é um burgunho. Para o cara, a sua pão. Assim como a traidora é falsa. A boa é falsa. A boa é a signava ali. Ah, pega-se a minha, pega-se a minha, pega-se. Agora não tem problema, mas você não usa isso. Afinal, a boa é buscar segredos, do lado do planeta do mundo. A boa, a boa é a diga? 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 A boa é a diga, a boa é a diga? A boa é a diga? A boa é a diga, bugunhau! A boa é a diga, bugunhau! Que tipo? Hein? A que tipo? O feia de merda, feia. Que ela é só peruca, peruca na minha média, feia de uma boa na cabeça, vou até trocar a peruca até a rosa. Até a boca, só tem peruca, só tem uma pinta na boca. Vou pegar o fio, bíbulu e só, né? Acho que vão pegar o fio, me torna feia. Isso mais, eu não vou pintar na boca quem tu falou que é pintar na boca? não vou pintar no soup Eu não sou fãsse, eu não sou fãsse, eu não sou fãsse, eu não sou fãsse, eu sou falsos, falsos catambuagunhos, assim como eu lhe acalava. A mim, para que alguém garante de partilho, peixe-se, a mim, para que alguém garante de peixe-se. Quem que falou com a equifídeo, o companheiro de que alguém garante de peixe-se? Quem que falou com a equifídeo de que alguém garante de peixe-se? Como a cor diz que a nossa equipe, não é uma demissão. Como a cor e a gente vai vir em Portugal, ele quer conservar a praça de demissão. E quem você vai vir na praça, está aqui a uma presa, então eu lhe pariu, você me guipar, perigo, meu filho. A boca está burgonha o cara de pão, cara de lata, cachora, suzo, suzo. Como a... Que eu acabo aqui no vosso irritante no tipo, só para, assim como a vó, agora está fazendo TikTok. Como a... É um vosso tão irritante que tem, é tão feio que ele veia. E passou que ele me guipar que eu estou burgonha o seu pai de pão. Begio, 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 begio. Begio! Ih, avó, vamos lá não acontecer no dia. Não serão no dia no dia. Se não é, eu vou virar um grande abraço no paiolão ali. Eu vou virar uma abraçada no paiolão. Muito bem, como a gente se tivesse com a minha filhosa do Mãez, de milhas que ele me guipar que você está sendo o Mãez, né, 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 né. Muito bem, como a gente se tivesse aqui no peito. Não sei também se tivesse aqui no peito, porque eu estou burgonha o seu pai de pão. vou meia de barralho na guiteira basta lá que eu contava o barralho e ele meia a voz é uma droga a voz é uma droga a voz é uma droga na conta a voz é uma droga mas a voz tá voltando para a voz de primos e a voz e a voz papo Mênese papo Mênese peça aqui de meia de barralho a mim todo filho de ninguém passou a contar barralho a mim falou só um cara de filho de um policial de Pérez um policial de Ligás e Brindé conta só o barralho a mim me gostou de barralho a mim falou só a mim me pariu com barralho a mim me moro com barralho a mim me gostou de mentira a mim o policial de Ligás vou contar aqui que barralho vou vir com falsidade nunca interessa a mim me gostou de viver com falso a mim me gostou de viver com muito a mim me gostou de viver com 20 entrevistas a mim inimigo 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 como a da mostra doca liga doca um papel doca um contato esse que não é papel esse que é um papel doca pão da roca se mentira contato contato no rosto vou falar doca vou falar lá um castelo porque não faço moça desse contato vou falar doca aquele cobo ele toca não pode me doca na privada não pode me doca não pode me doca a minha terra não pode me doca olhar para o decarestires afinal coitário não pode me doca não pode me doca não pode me doca não pode me doca não fazê-lo publicamente só para lhe desculpa não pode me doca afinal ele tem um monte naquele lançamento do livro de arresteires que não fazê-lo contra a droga não pode me doca não pode me doca não pode me doca então ele diz afinal doca o professor assim que eu não falo que eu faço esse trabalho do meu deca ou tem esse grido de arresteires ou tem esse grido de quê filho de guiné vou ficar descansado arresteires que ele é suma nha papi de mim arresteires gomes que ele é suma nha papi que ele é limpo pus vou falar mais o que eu falo a moça nenhum segredo doca arresteires vou falar o que eu sou o que eu falo a minha professora não fazê não vai até franca não vai se eu conheço arresteires não vai não vai até franca não vai mas de barra esse grido não vai esse grido que eu me lipo pus meritos não vai que eu falo doca essa luta nha não matou minha papay como o gênero não matou um não não tem que ter filtrados, não tem que ter filhos, não tem que ter tudo, é isso? Nós não conseguimos direitos ali, não aportar direitos de nós, mesmo o Guilherme não lhe arrumasse a mim, ah, não contava de nós, você entra de droga, você, a nós todos, o filho de nós nunca é perdido, para que ninguém, para mim, consegue direitos ali, de culpar Guilherme, de culpar A, culpar B, é inormal, inormal, nós não descende, só que nós que temos não, não tem nem o PN, fico emoxo ¡filham! Vou pintar Gervás, e quem cai, vou pintar Feliciano O Beltrinto é primeiro alguém que 50 de deDoC, Feliciano O Beltrko, é e o Filiiano, que confundi, e eu vou pintar o Filiiano, que eu le juro, com a roupa mais, meu filho, então eu me mandei falar, a minha polícia, mesmo, mesmo que me cloe, quando a filiziano fala que não.. quando a filiziano fala que não, não vamos lá.. depois a gente fala que a filiziano falam que não tenho filiziano e nem o da terra filiziano puro nunca mais filiziano no cheio que eles voam dizer que não... mas é muito puro você que não vai andar nem se contra a filiziano eu quero fazer uma coisa.. eles não vão falar como uma coisa eu não sei jet... teatro.. Falei se não cunho. Gosto que agora não fazia. Isso significa só, não vai dar de um gulho, só cunho. Mas a minha assim, fiaram. A minha pecaram, não vai dar só o c*****. Pô, um monte de segundo. Diz assim. Um pecaram, não vai dar só o c*****. A minha falou só. Um biaço. A minha não vai tomar banho. Só que não fala no Guedes mais. Não tem reforça. A nós que está para lutar para barrar, não continuar abraçar outro, não lutar e barrar. Para que ninguém venha, caia nesse companheiro. Para que ninguém venha não. A vós, amigos, a vós que vocês. Nunca me seguir luta ali. Que é aquela luta que é natural. A nós todos não conseguimos abraçar muito. Que é o nervo desse companheiro. Não liga muito na privada. Quem fica mal. Para ele ligar na privada e coba milho mal mesmo. Não cala a boca. Quando vem público. Nós hoje não faz muito difícil. Quando vem entrar na eleição. Todo alguém que tem crítica desse companheiro. Não se liga por um outro. Não vem na privada. Não resolveu lá. Quem tem que entender como não adianta junto. Mas cá com uma batabilha. Para mim fala não. A vós que tem culpa. A vós que tem a noção. Que ela acaba ali. Que ela acabar. Não se liga com a. Esse que barrar. Esse que está ali. Não diga. Não invita. Não pega outro. Não continua. A vós que ela não luta. A vós é ativista. 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 amigas ignoram o 5 como andam assim sinogu gente esté na problema a mi filosofa a minha ta pega telefonia interliga um por um na privada abo ou si tudo na privada mas a papo könnte algum dia si filosofa fala não abo o que te deve rossô não te quero ninguém rossô tu uma não falou disso assim que não falou eu tenho dito não te falei eu tenho dito assim que não falei eu tenho dito a minha se gassa me falar disso não te quero não te quero só falo não a minha ta se bata a minha falar com o o que a gente me sequer a minha a minha a minha a minha Ninguém me alheia a você tudo para você sofrer. A minha inimiga número 1 de uma 10 e 15. Então, eu gostaria de Doka, não gerir, não tentar calmar. Ali, ele chamando, não é chamando de baltasar. Se calhar, ele próprio vai estar aqui, leva na flor, vai lá próprio na casa de Doka. Para a Anga. Mas, quem que se vive com uma Doka na vida de inseris? Não vai se vive. O filho de inseris nunca é parido. Então, não se vive em vida só, não se vive com um ser julgado para outro. Não sofre para companheiro. Não sofre para frente. Mas, a minha lugar é Doka. Arquilha, assim que na pirmilva, na pirmilva, na pirmilva, na pirmilva. Para não morrer, não está contra o bugalário. A minha lugar é Doka. Com uma quinta e menina. Só na cabeça. E Doka é esse. E Doka é esse. E Doka é o salão de junho. Mas, o que é que não faz? Doka. Não custa o contor. Não ligou mais. Não ligou. Não botou o foro para passar na Yanka. Para o papel que é na Yanka. Não botou o poro para passar na Yanka. Só não botou o poro para passar na Yanka. Não ligou mais. Não botou o poro para passar na Yanka. Não botou o poro para passar na Yanka. Para com que a gente tem que vorrisa. Nossa, e se fica assim. E se fornindo? E se fornindo? E se fornindo? Não é assim? Não é assim? É assim? Se fornindo uma bomba. Vou dar uma foto Vou dar uma foto Uma foto da mensagem Dock do Charlie Senhoras e senhores, eu estou aqui, como já, eu não sei da equipagem, eu vou te mandar com o Consilio americano, para eu aqui imager. Mas o que é que ela passa? O que é que ela passa? Eu vou te dar. Alê de aqui, alê de aqui. Não, não vou colocar o momento dos espaços. Alê de aqui. Alê de aqui, alê de aqui. 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 Sim, eu não sei. Olha o que que eu faço. O que é que é que é o que é que é que é? Não, não. Eu vou fazer uma coisa juntos. Aqui tem uma coisa. Não, ele não é? Eu não sei bem. Eu não sei bem. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai falar? Porque você não? Não vai ver nada mais é o que é que é que é que é o que é que é que é que é que é. Não, 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 não. Não, 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 não. Para ali? Para ali? Ah, já. Lloquo com o momento de paix, de herde e cherninho, com o arqueiro, e posta fonte, sempre com o momento de paix. Lloquo, eu falo como cherninho, como a raptarba, eles que sultaram, eles que se mataram, e que mesmo... Lloquo, eu também bato, ficar aqui mesmo, disse, arqueiro bem, e fala aquilo filho de nonca, filho de dona, filho de Soares Sambu, e arqueiro cobrou todo tipo do mar do mundo. Agora, Lloquo, Balthazar, não tem o coragem de ir lá para o que ele não vai ficar, né? E tem a maneira que ele é como o homem de Dôga, 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 ele é como o homem de Dôga. Dôga-os, tem o coragem de pique, ele é o Dôga que ele pique foto, ele é o filho de sié. Que ela nasce nesse processo de paz. E, e, e... Fulo, Fulo, perdão pelo que você... É certo que... Alguém pode ficar chateado, para ver uma imagem aqui lá, tudo bem. Mas... Mas o que eu vou tomar para o normal? Entretanto, o que eu falo para matar o meu que se eu não espressa para tomar de futeira para ir à vacância, para entrar fora. O que eu falo para o homem de Dôga, ele é o estúdio junto com o que se... Que ela pode ir à estúdio. E, como eu falo, eu falo, eu falo tudo, eu falo tudo, eu falo tudo. Mas, só que, o que eu falo do seguinte, como eu falo do que eu falo? Não é porque ser um inimigo batido no tempo, não é porque ser um inimigo eterno, não é. Não, 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 não! Aminigo é até morto. Aminigo é até morto! Si, não, não, não! Fulo, eu falo, eu falo, eu falo, esquece isso, Gatai! Aminigo é até morto! Aminigo? Aminigo é até morto! Fulo, fulo, fulo. Hino doca! Aminigo é sempre que eu nunca confio na doca. Sempre que eu ia nas casas, eu não ia contar a lei daquele direito, eu não ia falar para a comer. Porque ninguém leva no doca, ninguém leva no doca e ainda fica nela, é tão bom... mas quem tu falou? O que tu falou? E muito importante é o que eu próprio vim contar o papel de ser organização. Porque eu sou parte de que organização? Então, tudo que eu tenho que falar sobre que ser organização e coisas frígicas, que serve, não é para entender. Mas ali também, eu não paro também, e não quero dizer porquê que eu nunca pego com o leite, tanto por fato só de eu me tirar foto com o cheirinho ou com uma com uma serão próprio? Que outro? Com uma? Arquete? Sim, pensa como também é só que eu faço 3 fotos? Pensa como também é que eu preciso quitar um todo tipo da coleta. Mas, 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 mas para você tirar foto, cara, quem é que é a Ramadão? E coisa... Fulam? Não, mas para não. Mas aí eu fulho mesmo, por uma cama. Bom, e você tirar foto com ela algum dia? Sim, sim. Vou dizer uma coisa como é que você falou. Fulam? Eu só que o problema do que é cansar de compreender. Mas aí, mas claro, eu não quero suplicar o que é a Campeuta. Pelo tempo que ele fulha, pega aqui bachelinho com uma outra dada, e espantar esse bachelinho e se vire com a dada. O que é que ele vai fazer com bachelinho e se vire com ela. É, mas eu... Eu vou falar tudo para mim. Vamos falar tudo. Eu vou falar tudo. Compre um tipo de mal, mas nós já vamos para o outro mais. Eu não vou falar estranho. Eu não vou falar estranho. Eu não vou falar estranho. Eu não vou falar que não é que eu estou falando e menos estranho. Porque a americana, eu não vou falar tudo, eu vou fazer tudo. Eu não digo que ele está à trás, não está a metadeira para trás. Você vos... vos... você... as situações do ca... as situações do ca. Sim. Você está no problema. Eu estou contra essa foto e não estou contra o que você faz. Mas eu estou contra as outras coisas estranras, mas eu estou pra trás. Então eu estou sempre precisando... eu estou sempre precisando da paz entre físicos, né? Tanto tempo a guerra continua, no? A guerra continua, por exemplo, entre dois... Não, não. Não, não. Não, não. A mim, eu tenho que ter que ser com o número de mão e ter que ser muito. Que assim? Não, não. Fulho... Não, não. Fulho, que é que não que aconteça? Vamos lá, não se pararam. Pega até a missão. Ué, a missão, usou em Lígar. Se calarem contos que te pôl, aí eu vou falar com as 5 de minhas prontas que estão noita. Eu digo, Fulho, a missão por que? Fulho, 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 fulho. aqui do que contribuir com o tipo de desgracias que passe a se esse país mas é bom dia como é que é o meu prato portanto que mostrei o que eu pensava que você é uma doca base junto junto com uma travota com uma coisa não para o carinho como é que mandaram a palma de soltar não como estrangeira curou como é que ele já tem inimigo eterno não a nossa que não me sei é verdade para não viver na verdade para não discutir na verdade para não criticar na verdade para não contar na verdade para não contar a verdade que ela não é que eu não comecei do tipo não vai 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 explicar tudo que passa só que a mim também não vou falar com isso é preciso de coragem para não bater ela precisa de coragem porque ativismo bloco se encontra batierlinho tanto bombeiro savo ali e os mais de que regime é preciso coragem para não bater ela que ele precisa coragem na mas e preciso de coragem para não bater no marido soma dor sim senhor mas e eu preciso também coragem para o ca por causa coragem para tudo que devemos fazer assim e não é isso que está mais a comer no mesmo praca mas... 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 vamos dizer que estamos falando irei para ele mandar o poder-assure-se quando eu pôs em trabalho então não conseguir isso hahaha! não vou trazer o poder-assure-se não vou dizer o poder-assure-se eu vou falar com o povo vamos junto com o Gerbazu mas que você fala que não está falando, Gervácia vai dizer que não é aquele que quer dizer aliás não corajiga isso e que coisa é fruta não vai ficar claramente por isso não vai ficar claramente por isso se você não toca uma outra coisa que você quer dizer que não é um problema é que não é um problema só no problema não, não vai ficar claramente por isso mas uma coisa, ou não ou não, ou não pulidão da boca, por isso ou não, português Que ela manda a gente... Que é? Que é? Mas se eu me trago, eu soube se eu estou mandando a minha bola, vai para... Que é bizarro... Que é bizarro? É que é bizarro, é verdade. Não sei que agora não sei o negócio e só cuidar... Não sei que eu encontrei naquele... Só que... Se na barnaque... Se na barnaque... A minha querida fala... Doge, o que que passa com esses? Se na barnaque... Doge, o que é feito, o cantorinha... Nem o PGC, que vai chegar no super doge, que tem por isso... Nem o PGC... Que tem que usar estou odiando todo outros... Que maltrata... Doge, o que é que eles os odiando... Em mim, isso é que está em que você. Perfeito... Quem é que é que eu faço estou? Porque você vai me bater... Mas eu vejo que quando você a falar... Agora, eu vou falar 3 ejemplos para nós de24... Sim... Eu não vou falar tudo... Mas... Você fala o que eu falo e acompanha tantos dias... Ela me fala tudo... Nós não falo que você faz o que... Você faz a uma luta aqui para mim... Porque você vai me matar... Porque você vai me matar... Porque você vai me matar... Ainda não por falar que não coube muito mal, que ele é normal. O senhor que ele manda, ora que ele falou de inimigo. Indimigo é quem que ela matou. Quem que ela poupou, 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 vila. Eu não sei, nunca me cata cedo amigo que poupou, 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 vila. Nenhum dinheiro custa a cumprir a vila. Balthazar. Que ele é comandante. Quando ele não falou de inimigo. Indimigo é quem que ela matou. Ele não bate a boca assim, não coube muito mal, cara que ele. Ele falou que ele matou a canoca na rede social, ele falou assim. Mas ele se compara, se ele não sabe. Ele falou que ele matou a canoca na rede social. Mas ele tinha o papel de canoca. Ele tinha o papel de canoca. Ele disse que ele matou a canoca. Para mim, ele falou só, canoca por perto de inimigos. Porque ele disse que ele matou a canoca. Ele fez esse filho. Ele fez tudo para ver as coisas. Porque canoca é quem que ela mora. Ele só canoca é quem que ela mora. De risco de vida que passa. Porque não contava nada, não tem que contar limpi. Limpi. Só um pouco. Então, eu não vou falar assim, não sou aí. Sim. Give-me a perguntar você. Salve para mim, meu amigo. Mas ela está passando aqui. Quem é que ela está passando? Quem é que ela está publicando? Quem é que ela está publicando? Você quer que você puder? Em minha página. Eu quero sair do grupo, a minha meninaje e eu vou perguntar. Quem é que ela está me deu. Fala. Por aí, quem é que ela está passando? Porque porque eu sempre estou dizendo a quem sabe, como fala é o que eu estava, o cara todo mundo está. Eu disse para que eu vou. eu me reconciliar os me casar do que eu tenho um português de mensagens racionais e pode ter razões de turban mas eu vou te ver aqui mas eu vou ligar o grande você é direita que é esse ligar o 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 não vou ser direto para mim, não vou ser direto para mim, não vou ser, também me peço como não, eu olho foto de Doka, não a Doka tem esse crime de Aristides, não a Doka tem esse crime de Domingos, que eu vou ficar limpo, para ninguém me encontrar com os ataques de Domingos, para ninguém me encontrar com os ataques de Aristides, que eu vou ficar me evitar, só que eu vou aproveitar e contar com a Doka, Me fica triste que nunca... A mim o papé que não, a mim amanhã também, a mim o meu papé que não é privada... Só que um contador que não é tão contente que ele não é tão pequeno... Então não é papel, está tão contente que é, eu não falo só do seu papel. Vá. Mais uma... Compelho de confiança no 96? Claro. Claro. Compelho de confiança no 96. Só com favorito. Bira logo elé. Não é, não era verdade, mas puta loca não conta ali. Local fala na compra. Bumba nambia. Um prazo nao, mas nunca confeita. Sejam o papel da loca e a cara aqui a loira, se tu tiver parte existe. Mas eu fomos só, não tem que ter confiança na loca. Ninguém vai pra outra massa. Se você colocar na ponta do Man'sейka, quem vai paraеру a mamãe é que só fala nunca mais. Você coloca na ponta do Man'sейka. Man'sейka. Fulô. Qual é o segredo desse peco dela não estará na arsila? Não, não tem nada. Você não tem nada. Então eu vou dizer... Agora por mim em grupos modei a você grabbed me bro A gente responde a gente andando pra gente então... Só tempo tem você cuz mais. Depois eu forces a gente andando a gente A gente mas não falou sem segredo então não falou sem segredo no domingo Sabe que no domingo sozinho ao lindoso o homem, é livre. Está vendo, ponto final. Então, na família, a gente vê como é. A gente não está chegando. Boa sorte nesse caminho. Nunca tem nada contra ele, nunca tem o combate mal, nunca tem falado nada. Só que... Não fica... Mas, na verdade, a gente falou, a gente tem direito de ficar cercado com a gente. A gente não pede. A gente não pede. A gente não pede. Então ninguém precisa confiar no DOCA na PGC. A gente falou que eu não confirma. Para quem não precisa confiar. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. não é isso é Garela. Não é isso é Garela, Garela. Garela diz que está se arrumando. Garela diz que está se arrumando, e é bruto que ele diz que vamos, e se arrumando. mas Garela está consiga na privada como é que está se arrumando, isso é Garela. A mim não leva essa carga, não leva essa carga... não leva essa carga, e muita propina... Olha, olha... o de o primeiro o Pinto perto do DOGRA, que é que trabalha com ela, Gervásio, é a mesma coisa. Manga diz que tem um partido. O que é que diz que o BROQ é que existe assim? Eu nunca ouvi, eu nunca ouvi Gervasso, mas se eu me respondi, não se me respondi, eu não sei o que vai fazer que toca, tanto Gervasso, eu não sei o que vai fazer que toca, e diferente da minha, comigo não é só no bar de toca, nunca para o bar não sair nessa casa, agora também vou te avisar se não vai, só que eu não penso que é preciso para não ver toca, é preciso para não ver, e para não ver, e para não ver, e para não E eu não vou me entregar em direto, eu não vou me... Quando eu falo, quando eu encontrei doca com o estabelecimento num restaurante, o que acontece é que isso acontece é que o Cerninho é tudo bem, Cerninho chega por exemplo dentro do restaurante, entra, e eu e doca, oca fica na purê, não vai, não vai, mas tudo isso acontece! Mas, sabe? É o que vai fazer isso? Há um 60 anos de trabalho, há 40 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, mas eu sei para mim, quando vocês dizem que a matina propriamente, como que tem do nome do baixo, Então, a gente já tirou a mama e lá, que tem que fazer. Você quer que eu não tenha cuidado com a cabeça? Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada... Não há nada. É que eu não tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a fazer assim. Qual é essa, qual é essa? Eu não tenho nada. Ressourante de vídeo, o público... Que coisa vai para mim e você não entra. Tira a baltas da a linha. É uma pinta sopa, Mérida. Tira a baltas da linha. eu vou Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. O bunda é o papel de roca. Não, não. Só o papel de roca. Não aparece o problema. É o papel de roca. Agora, agora, a coisa... O que é que eu não busquei ali? E dois quatro fotos que o Charinho fez, senhor, republicano. Como você sabe? Já não te saque. Você não vai dar a posição contra os filhos? E o que você sabe? Você não tem nada. Cagreia a fazer isso. As pessoas долларas de marido e vêm mal, não tem um pai. Só falta de fotografia, como você faz a justiça? E o que você sabe? Você tem que ver com esse trabalho. Você tem que ver com esse trabalho? Você tem que ver com esse trabalho. Você tem que ver com essa foto. Entra o ponto do que, senhor? verkigo disse qual posição ele já fez aqui? 1 inactouç samei sete de dão-carras Então o mundo que a gente tem como entrar em local público. Mas somos os proprietários de bar. Já tem o lugar de trabalho. Agora aqui eu me senti matando. Eles me senti matando e tentouutches tudo. Tuca! 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 Tuca que eu não morro! Tuca que eu não morro nunca! Tuca que eu não morro nunca! Tuca que eu não te remembrance. Tuca que eu não te consegmas para a cidade. Tuca que eu não me dô osoby. para que o mundo conheça o mundo, a gente acha que o mundo é uma doutorada? A gente acha que o mundo conhece, o mundo é um amor de Deus, a gente acha que o mundo é um amor de Deus, nós entendemos que o mundo é cada um, para que a gente se faça para o mundo, para que o mundo é mais errada, para que o mundo seja mais era possível. Bem, o mundo é mais sistema de paz, para que o mundo é muito mais, para que o mundo é uma coisa transferida, Exatamente. Exatamente. Se te ouviram, vai lá, vai lá. Este tipo, é este marrado. A mulher chega a um aeroporto em minha casa. Quem vai acontecer? Quem vai acontecer? A minha não pode ter nada na metade. Eu não pode ter nada na metade. Eu não tenho nada na metade. Eu quero que a gente vá para trás. Droga cá arriba para trás, para eleição vai, mas o que se passa? Droga de fim, de pé aí, você tem. Já que não se vive com uma droga de fim. Mas antes disso, a mim ninguém está na conversa. Então, antes de uma eleição, a minha pessoa me ligou por um ámbito, a minha mãe, a minha casa de que, por um ámbito, a minha pessoa me ligou para o nosso grande para ver uma mulher foto mais. A minha mãe, a minha mãe, siga-me direto para a minha mãe o último tempo. Só a minha mãe que está batendo. Só a minha mãe. A minha pessoa não fica mais assim, para ver uma mulher foto. A minha mãe, a minha mãe está no aluno, e eu estava em um lugar fácil. A minha mãe, isso é irmão de essa aí. Não, não conta para a minha mãe. Juvi, espera, me conta um pouco. A minha mãe liga à dirigente de PES, a sua tá com uma vida, a falar com uma... 20 de PES, a sua ajuda. A minha mãe liga, a minha mãe liga, a falar com uma doca, a falar com uma dirigente de PES, a sua, quer chamar nome. Mas se a mãe vai tirar do seu filho da doutor, a uma porra de nada em outro mundo, porque a minha castiga na PES, o dinheiro está na hora em casa, a uma porra em dinheiro, a uma porra em dinheiro, a uma porra em dinheiro, Então, antes de deixar o fim da cadeia, você não vai abrir o outro mundo. É que você quer ver o outro mundo. Ele a galera, ele fala assim. Ele falou assim, vamos poder atirar. Ele, ele só não vai ouvir a minha cabeça. Ele não vai ouvir o outro lado, ele não vai ouvir em frente. Mas ele não vai ouvir a minha cabeça, não vai ouvir o outro mundo. Ele não poleывает o outro mundo. Estão dando. Porque a mim alguém fuma aqui, eu falo assim dura os paixam. Falo assim contra, ele tem o problema. Falou, falou. Eu estou matando, eu estou empurrando,inho. Estão pulling. Não, estou para dar. Vamos pegar o valor na minha conta. Zul me salve e vem pra dar. Pega aqui mesmo o valor, porque a mim encanta nos papeléis. Estão para dar. Isso é que não está contra. Olha como está dentro. Está vendo, está vendo? A mim dá relevo a Carlos, dá relevo a Carlos. Muito obrigado 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 a Carlos. A mim que não é que a mí para o Facebook. A mim que não é que não pode pegar. Primeiro vez, hoje em dia, ele tem um acidente. Ele é lá. Ele é lá que não está na página, porque ele manda meu mensagem. Ele não quer responder. Só os atuéis e tudo mais. Como é que ele tem que encontrar. Mas tem que ser formulado. Só um todo pedido. Tem que ter um pedido. Não vai passar direito. Logo não vai passar direito. Não vai passar direito. Que é ela pode. Lá vai passar direito. Turquinha não vai. Lá vai... O senhor tem que olhar para mim. Eu não posso ficar feliz para eu estar. E nunca vou ver se a boluta. Eu não posso ficar feliz para eu ter que fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí